Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Que a Arena Barueri não seja um empecilho pro time do Abel daqui pra frente, pois todo mundo sabe que lá não é a nossa casa e quero parabenizar a diretoria por ter conseguido a liberação do Allianz Parque pro jogo contra o Fluminense. E depois de tanto esforço feito pelo Abel, vamos conseguir mesmo ter a nossa casinha nessa reta final. E a partida contra o Fluminense será de extrema importância pra nós e não podemos nem imaginar um empate nesse confronto. Já que se trata de uma penúltima decisão e quero parabenizar a toda a comissão técnica que manteve o pulso firme de fazer cobranças e mostrar tudo aquilo que nós torcedores sentimos. Pois a Arena Barueri não é nossa casa e nunca será e se a Crevipar quiser convencer de que lá pode se tornar uma segunda casa do verdão, vai ter de fazer uma tremenda reforma. Começando a tirar os vidros que tanto fala aqui ou pelo menos reduzir o tamanho ou colocar redes de proteção, fazendo o mínimo pra receberem um reconhecimento da torcida, quem saiba descer mais as arquibancadas. E outra coisa que digo aqui é que mantenham o preço dos ingressos bem baixos, pois ninguém merece pagar 300 contos pra ir a um estádio que nem nosso é, concordam? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho